Mano, a saga não acabou não, se liga no preço do leite, o mais barato que eu vi até agora R$5,49 Já falei com as crianças já, porque vão ter que tomar café com água Caraca, mano, que negócio caro, acho que o mais barato é R$5,49 mesmo Vou chamar minha mãe aqui, pelo amor de Deus, vou reclamar aqui